Nem o mar, nem as lembranças Em nome de Pavanelli Produções Ontem tive que chorar por nós dois Minhas lembranças não se apagam, ainda dói em mim Tento esquecer, saio pelas ruas e então Chego nessa praia, sinto, ouço o som da sua voz Meu amor, pra sempre vou te amar E quando eu vejo o mar Lembranças de um tempo que se foi Nas ondas, seu rosto e uma canção No peito, que salva o meu coração Eu choro, imploro pro mar Te trazer de volta Bevinho Gravações Bevinho Gravações Empurrando qualidade Ontem tive que chorar por nós dois Minhas lembranças não se apagam, ainda dói em mim Tento esquecer, saio pelas ruas e então Chego nessa praia, sinto, ouço o som da sua voz Meu amor, pra sempre vou te amar E quando eu vejo o mar Lembranças de um tempo que se foi Nas ondas, seu rosto e uma canção No peito, que salva o meu coração Eu choro, imploro pro mar Te trazer de volta Vem mesmo tempo O mundo inteiro vai Tirar o nosso amor de mim Tão longe eu não ir Esqueço de te amar Ontem tive que chorar por nós dois Todas as loucuras que você tentar Não vou me convencer nem me fazer voltar Você tem que entender Não há razão nenhuma pra te esperar Não vou mais abrir a porta pra você entrar E vou te dizer porquê É que o amor fechou as portas do meu coração Eu não tenho mais espaço pra decepção Eu não vou mais voltar, não vou voltar Depois de tudo isso que você me fez Não vou te perdoar, vou te esquecer de vez Não vou deixar você brincar Você não vai me enganar E assim nunca mais Vai me ouvir falar de nós dois E sempre que lembrar como foi Eu sei que vai chorar por amor Você não vai dormir direito Aposto que você quiser Que nada do que você fizer Vai te fazer esquecer de mim Eu não vou mais voltar, não vou voltar Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Em nome de Pavanelli Produções Depois de tudo isso que você me fez Não vou te perdoar, vou te esquecer de vez Não vou deixar você brincar Não vou deixar você brincar Você não vai me enganar E assim nunca mais Vai me ouvir falar de nós dois E sempre que lembrar como foi Eu sei que vai chorar por amor Você não vai dormir direito Aposto que você quiser Que nada do que você fizer Vai te fazer esquecer de mim Eu não vou mais voltar, não vou voltar Não vou voltar Vamos falar de amor, safadão Quero eu falar desse amor Das nossas loucuras Queria te dizer o quanto sofro Quando nós nos brigamos, amor Mas juro que tudo que fala É da boca pra fora A raiva do momento E a verdade é que eu não vivo Meu bem sem você No meu pensamento Queria falar desse amor Queria falar desse amor Das nossas venturas Queria te dizer o quanto choro Quando nós dois brigamos, amor Mas sabe que eu não poderia viver Um segundo longe de você Queria te dizer o quanto sobrou Só de pensar em te perder Amor, te quero do meu lado A todo momento Preciso adorar de você Vem correr, vou tirar Todo esse sofrimento Te quero tanto, meu amado Amor, você sempre foi dono Amor, você sempre foi dono Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Queria falar desse amor Das nossas venturas E esse é sucesso, hein? Um dia Tem que respeitar, bebê Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia eu que vai perceber O amor que você dispensou Não tem valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora De uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver Tente entender Dessa vez é pra valer Vai Sai do seu caminho Vai E deixa que sozinha vai Mas não esquece que o dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Jorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Tempinho gravações Tempinho gravações Tempinho gravações Empurrando qualidade Um dia você vai ligar Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia eu que vai perceber O amor que você dispensou Não tem valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora De uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver Tente entender Dessa vez é pra valer Vai Sai do seu caminho Vai E deixa que sozinha vai Mas não esquece que o dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Jorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora De uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver Tente entender Dessa vez é pra valer Vai Sai do seu caminho Vai E deixa que sozinha vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Jorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Pedindo pra voltar Pedindo pra voltar Pedindo pra voltar Eu fiz tanta coisa no passado E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Jamais A música Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Se quer procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escutar 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 Se eu tivesse que ter duas Uma seria você A outra uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu não te trocar Deitar e olhar pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca Vem ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou Pela metade Imagina o resto E saudade Que toma, que toma Que toma Quando é de mim E não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena Do fim Agora o nosso quadro Caçando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Ai, 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 ai Oh, boiadeira diferente Chama na boca Todo mundo tem o amor Que quando tenta E olhar pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio Que nunca vai ser lançado Um louco Incompleto Uma história Que parou Pela metade Cê imagina O resto É saudade Que toma, que toma Que toma A culpa é de mim E não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora o nosso quadro Caçando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Coloca meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra encerro gostoso Pra encerro gostoso Mas deixa eu respirar um pouco Eu preciso aprender a falar não um pouco E eu preciso aprender a fazer E eu preciso aprender a falar não um pouco E eu preciso aprender a falar não um pouco E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso